A floresta é um ser vivo, igual a gente, né? Ela precisa de proteção, de cuidados, de carinho. Se pegarmos uma boa parte dos ativos, eram plantas que eram cortadas. E por isso que hoje em dia tem muito pouca árvore de cubo. A conservação das florestas, de um modo geral, ela vai se dar por alguns motivos. Dentre esses, é a conservação para o uso sustentável. Ele não precisa mais derrubar a árvore. A partir desse momento que a gente começa a trabalhar com todo esse grupo de comunidades, elas influenciaram os seus vizinhos, os seus familiares a não cortarem. Nosso sentido de preservar é deixar tudo isso em pé com tudo isso que está aqui. A importância de manter a floresta em pé, essa acho que é a nossa principal mensagem. Hoje que a gente acaba levando para o mundo. AACENTIAL 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 Legenda Adriana Zanotto